Vocês conhecem as interesseiras do From Fire? From Fire! O nome do jogo é From Fire! E hoje, rapaziada, eu vou estar buscando só aquelas as mais interesseiras do Kodiguin, do Banner Angelical e da Calça Angelical Vermelha. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, pegue a sua pipoca e venha comigo. Tamo junto é nóis. Sorvete, galera! Fala, galera! O que você tá falando é o LDzinho? Salve, tropa! Olha o vídeo do Kodiguin. Deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Insta, hein? Carlos Eduardo, o quê? LDzinho, 2DLine, FFZ. Carlos Eduardo, isso não tem. Rapaziada, tô na conta do LDzinho aqui hoje, mano. Porque essa lenta é o Banner Angelical, né, mano? Tem o que mais? Angelicalzinha vermelha. Ai, Calica. Angelical vermelha, mano. Hoje, você sabe o que eu vou fazer, LD? Antes de sair embora. Mano, eu vou pegar as interesseiras do Free Fire com essa Angelical vermelha. Ai, ai, mano. Vou caçar as interesseiras no treinamento. Será que você acha que elas vão ser interesseiras, mano? Bora ver agora, meu Deus. Quando eu entro com skin de bot, filho, ninguém me dá moral, mano. Mas agora que eu vou entrar aqui, ó. Trajado. Trajado? Então, rapaziada, como vocês viram? Tá ouvindo, hein, Neto? Eu tô ouvindo. Mano, vou falar pra vocês, rapaziada. Eu tô na conta do LD. Mano, o ruim é que eu acho que se os outros clicar... Acho que eu vou desequipar o Banner Angelical, hein, mano. Será que eu desequipo? Porque no treinamento agora, mano, quando você clica numa pessoa, pega e ela fica... Aparece o Banner da pessoa, né? Essa conta aí, ela deve ter emoti que não tem nem no jogo. É verdade, mano. Deixa eu olhar pra ver se vê algum emoti aqui. Deixa eu clicar aqui. Caraca! Tem essa roupa aqui, né, mano? Nossa senhora. Caraca, tem essa roupa aqui. Não, 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 não. Essa aqui? Caraca, mano. Tem essa roupa aqui. Mano, hoje eu vou pegar só as interesseiras do Firo Firo, meu amigo. Mano, vou pegar... Ai, Calica! Calma aí. Caraca, essa roupa ficou muito da hora. Agora deixa eu só finalizar com o toque final aqui, mano. Que é pênis do basquete. Pênis Angelical. Ai, Calica! E, rapaziada, voltando aqui. Mano, vamos ver se tem emoti também, mano. Cê é louco, mano. Essa roupa, ela não veio pro jogo ainda, né? Mano, rapaziada, só bora. Vamos botar... Ei, Carlos, bem humilde, bem humilde, tipo, do começo do jogo. É, é, deixa eu botar aqui, mano. Vou botar aqui. Quintes gratuitos. Vou botar, vou botar... Deixa eu ver, um bem... Um bem antigo mesmo, mano. Botão de desbloquear o personagem aqui. Botão aqui da polícia. É. Pra mostrar tudo, eu vou pegar lá o do comecinho mesmo, mano. Ai, tem que tirar o verificado, mano. Ah, agora eu vou tirar a minha dúvida, mano. Ah, eu pensava que o verificado ficava na insígnia, mano. Será que tem como tirar o verificado ou não? Eu acho que não tá bom. Caraca, eu achei que tinha, mano. Acho que vou botar esse avatar aqui, hein. É, também tá bom. É, é, é. Bora que bora, rapaziada. Mano, eu acho que não vai pegar só as interesseiras. Então, rapaziada, regaça o likeção, mano. A meta de like pra esse vídeo é... 8 milhões. Caraca. Mano, essa skin aqui, vou falar pra você. Eita, miséria. Calma aí, que minha sensa, ela tá... É... Só bora, só bora, mano. Mano, mano, mano. Eu já tô com a angelical vermelha aqui, ó, tropa. Já tô com a angelical vermelha. Vamos ver se alguém vai chegar em mim, tropa. Mano, esse cara tá com essa roupa também? Oxe, como assim? Como assim? Já lançou ela? Oxe, mano. Oxe, já lançou essa roupa, mano? Mano, os cara... Os cara tá louco, mano. Ó, ó, ó. Vou ver aqui, mano. Vou ver. Vou fazer esse emote aqui, ó. Mano, eu queria pegar uma interesseira, mano. Vou pegar essa hype gada aqui, vamos ver. E aí, gada. É o nome dela, né? Não! O nome dessa aqui é a Ruda, mano. Meu Deus, mano. Tinha uma aqui que chamava gada, mano. Tudo bem? Tomara que ela não leva mal, mano. Mas eu vou mandar ali um emote pra elas ficarem caidinhas. Ó. Eita! 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 Ela deve tá achando que é textura. Caraca, mano. Deu nem moral, Neto. Não, não, não. Sobe lá. Sobe lá. Eu acho que aquela gada tá lá em cima. É verdade, né, mano? Vou ver quem tá aqui em cima. Isso, tá ela. Olha lá. Oi. Bebê. Vamos ver. O nome dela é Pa... É Pa Arruda. Não tá dando pra de clicar aí. Pa Arruda. Deve ser Patrícia Arruda ou alguma coisa. Não, vou entrar no Global, mano. Vou entrar no Global. Vamos ver se nós achamos. 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 É aqui, ó. É aqui, ó. Entrei nesse squad, não. Eita, pera aí. Pera aí, Felipe. Pera aí, Felipe. Pera aí, Felipe. Oi, Aninha. Ui. Oi. Cadê, ó? Tudo bem? Tá aí, ó, mano. Tô bem. Vamos jogar, Du? Larga esses caboclo pra lá. Eu vou te adicionar aí, pode ser? Bora, bora. É, só joga se for com a Aninha. Vamos, Aninha. Não, eu vou te acarar no boot. Caraca, tá me xingando de boot. Vou embora, então. Vai. Ah, não, mano. Fala, fala que você tá procurando uma pessoa pra ser seu do e se dá o código de Angelical. E aí, Nubizinho? Calma aí, calma aí. Calma aí ainda. Tchau, Nubizinho. Vai ter que ser no treinamento mesmo. Não, você tem que abrir uma coisa pra você e coloca o seu no global, tá aí? E o pessoal entra, pô. Mas acho que tem que ser no treinamento, mano. Caiu os outros num... Vamos ver. Mano, ninguém tá achando interessante a Angelical vermelha, mano. Caraca, velho. Opa! Olha, cascando fora. Ou ela tá me chamando? Acho que ela tá me chamando, hein? Acho que ela tá aí me chamando. Uh, chamou pra deitar. Oxi. Ah, não. Oxi. Meu Deus. Agora eu vou ficar quicando aqui até quando? Oi, gatinha. Mano, mano, olha o tanto que os caras é gado, mano. Tem três caras em cima da menina, mano. Vamos ver o nome dela. MeduS3. É homem? MeduS3. É MeduS3. Não, acho que é MeduS3. KKKK. Vem cá, bebê. Só tem menino, velho. Meu Deus. Ah, não, mano. Eu queria caçar as interesseiras do Frontiers. Mano, as meninas não tão me dando moral. Tô ficando triste, meu Pivete. Tô falando com outro sotaque, meu Pivete. Abre. Abre uma equipe e manda pro global. Aí, um bocado a gente entra, pô. Eu acho que é a roupa, mano. Os caras não tão focando na Angelical vermelha, mano. Vamos pegar um tempo que não tem. É, vamos pegar um trem que não tem, mano. O negócio... Porque parece que essa roupa já lançou. Pensei que tinha lançado não, mano. Mas lançou. E esse cabelo aqui lançou, né? Lançou, lançou, eu acho. Será que tá tampando a Angelical? Não tá não, né? Não muito. Mas acho que as pessoas aí... É difícil. Aí vez, né? Elas olham pra cá. Acabou ali, né? Em vez de ter umas que não olham. Ele não tem aquelas camisas novas que não chegaram no jogo ainda? Aquelas camisas de time. Tem que ter uma camisa de time, sabe que elas camisa de time que chegou no jogo? Pau. As novas. Isso aqui é esse tipo aí, ó. A maioria... Agora eu vou ficar de conjuntinho, então. Agora eu vou até botar um tênis vermelho. Agora eu vou ficar todo vermelho. Se ninguém prestar atenção em mim... Vamos ver... É, né? Se você combinou, mano. É, combinou, combinou, mano. Olha... Vamos ver se não tem nenhuma... Nicole, Nicole, Nicole... Ah, mano. Quando é mulher, os caras enxergem rápido. Lutou, mano. Alô, galerinha. Meu nome é Luan. Caraca, mano. Isso é picado, parça. É não, é não. Essa é textura. É textura, mano. O que você achou da angelical vermelha, mano? Caraca. É, rapaziada. Tá difícil, velho. Mano, tá dificílimo. Ó, só tem um vivo aqui, né? É, não tá fácil, não. Opa. Isso aqui é uma garota? Isso aqui é uma garota, minha tropa. Uma coelhinha de páscoa. Medusa. Epa, tem medusa no jogo? Oi. Ela não tá com a roupa assim, aquelas coisas, porque ela tem vergonha, minha tropa. Ó, mano. Esse é aquele emotizinho, né? Ó, vamos ver o que... Ó, ela mandou outro. Ela mandou também. Vamos mandar desse aqui também, mano. Vai começar só via emote agora. Não, mano, já chegou um cara, mano, aqui. Ah, passou direto. É isso aí, meu pai. Vamos ver. Quantos anos você tem? Mano, você tá correndo de mim, mano? Você tá correndo do papai? 14, tô. Vou falar de... 16 ou 15? 15. Eu tenho 15. É, você gostou da minha roupa? Gostou. Do meu look. Calma aí. Calma aí, que agora vocês vão ver o modo gado. Fiz só pra você. Ah, não. Fiz só pra você. KKK, tá bom. É sério. Vem pro lobby. Vem pro lobby. Vamos ver se ela é mulher mesmo. Que tem... Pô, se ela falar assim. Tá, né? Me aceita aí. Eita, lançou uma dança? Que que é isso? Me aceita aí. Vamos ver. Eu vou adicionar ela aqui. Adicionei. Manda, vai. Mandei. Ah, não. Tem que ter um aí. É, tem que ter um marimbão de riba. Ele tinha que ter um marimbão de riba. Só pra aceitar. Vamos ver o nome dele. Leo08... Não, Leo123. Bugou aqui. Mandei de novo. Vamos ver. Tomara que seja uma mina mesmo. Quintei. Ela vai ver o que tá. Ela vai quitar e vai me aceitar. Especialista do L.D. Caraca que ela não aparece ali, Carlos? Nos recentes lá? Pode chamar. Ah, ela tem que aceitar. Ela tem que aceitar. E será que não tá aparecendo pra ela porque o L.D. ainda tá com a lista cheia aí, será? Ou não? Ah, não. Ele tá com a lista cheia sim, mano. Deixa eu ver alguém que não joga aqui tem 80 anos. Pronto. Agora eu vou vir aqui em Avatar. Botar o banner. Mano, agora eu vou entrar com o banner angelical. Vou mandar um convite no Goblau. Eu quero ver quem é que não vai entrar, mano. Lutou. Banner angelical é verificado, mano. Não é possível. Oi, gatinha. Nossa! Oi, pessoal. Eita, agora você deu a sorte, hein? Oi, pessoal. Oi. Tudo bom? O que vocês acharam do meu look? Legal. Tá top. Mano. É... Vamos jogar? Vamos. Eu vou... Pode chamar um amigo meu aqui ou não? Pode chamar um amigo meu aqui ou não? Vocês se conhecem? Não. Não? É que vocês são muito lindas, gatinhas. Obrigada. A sua voz é muito fofa. Ó. Muito fofinha. Calma aí, pessoal. Vamos mudar a roupa, tá bom? Fugiu. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou... Regaça o likezão, mano. É, se vocês quiserem que eu traga outros vídeos desse daí. Mano. Só regaça o like, mano. Tamo junto e é nóis, mano. E segue eu. Segue o LDzinho, rapaziada. Ele fez a boa da conta aí. Tamo junto e é nóis. Valeu. E aí E aí